Quando eu comecei a montar a categoria visual, que eu chamo de bombardeio, bômen, eu tinha em mente, essencialmente, algumas leituras que eu fazia na época de Walter Benjamin relativas à questão da técnica. Bom, o primeiro da tecnologia da técnica, de Walter Benjamin, é extremamente complexo, não é uma coisa sobre a qual você possa falar de maneira sucinta, e, portanto, eu vou evitar esse tema nessa complexidade aqui no vídeo, porque a minha ideia é fundamentalmente mostrar a categoria visual e fazer uma relação dela com o conceito que está em Benjamin. Então, eu vou tratar apenas de alguns poucos elementos que, me parece, ajudam a pensar as imagens que eu vou trazer para vocês. Então, a primeira coisa que eu noto, em Benjamin, a técnica implica uma esteriorização de potência e uma potenciação de potência, de modo que, de certo modo, a capacidade dos seres humanos de fazer intermediações, mediações, produzir objetos, produzir artefatos técnicos, ela sempre teve posta e ela vai ganhando intensidade até o momento em que adentramos aqui no modo capitalista de produção e essa potencialização de potência alcança níveis realmente incomensuráveis. Essa simetria, ou seja, o fato de que os artefatos técnicos produzidos pelos homens adquiram um caráter não só de colossal, do ponto de vista das escalas, mas também onipresente do ponto de vista da ocupação do espaço existencial. Então, é essa simetria, que é um pequeno detalhe naquilo que fala Benjamin sobre a técnica, que eu queria trazer à luz com a categoria visual bombing ou bombardeio. Por que se concentrar no artefato de guerra? Porque, como estamos falando de bombardeio, as fotos que vão passar no slideshow, são essencialmente imagens de aviões militares. É para dar conta de um aspecto da questão tecnológica, que é essa hostilidade que o produto ou a produção dos seres humanos volta contra aquele que criou a tecnologia ou a técnica. Essa questão, para Benjamin, é essencial, tanto é que ela aparece de modo muito claro em um debate que ele tem com os futuristas, que de alguma forma defendia uma estetização da guerra. Outro tema super complicado. Mas o fato é o seguinte, o que nota Benjamin, que aquilo que é produção humana se exterioriza, ganha potência, ganha velocidade e, a certa altura, acaba sendo hostil aos seres humanos. E essa situação de guerra, e vamos lembrar, por exemplo, Guernica sofreu um bombardeio por parte da aviação alemã, que estava, na oportunidade, apoiando o regime ditatorial que o Franco estava estabelecendo na Espanha, e provocou um massacre. O quadro homônimo de Picasso trata disso. E há um clipe também muito interessante, eu vou tentar deixar o link dele aqui no vídeo, que, de alguma maneira, aborda cinematograficamente essa questão. Mas o fato é assim, a tecnologia técnica aparece como coisa hostil, como algo que, exteriorizado, ainda que vinculado aos seres humanos, coloca em risco, não apenas a vida de indivíduos, mas, em particular, isso já está presente em volta de Benjamin, a continuidade da própria espécie. Bom, já vou me encaminhando para a conclusão, a minha ideia não é me alongar por demais nessa temática, mas fica a pergunta, a técnica e a tecnologia são coisas ruins em si mesmo? Obviamente não, não é disso que se trata. Mas o que o Benjamin aponta, e acho que tem muita precisão, é o fato de que, por se inscreverem, nesse momento da história, em um regime de dominação, elas são usadas para este fim. E, no caso do capitalismo, em particular, o capitalismo contemporâneo, até o fim em que toda a vida é colonizada pela técnica, pela tecnologia, para os propósitos da dominação, a ponto de que a nossa criatividade, os elementos oníricos, propriamente, da nossa vida, os sonhos, as nossas expectativas sofrem interferências de uma tecnologia massiva, que, inclusive, procura, aqui não é técnica o uso do termo, mas produzir imaginários, interferir nisso, fazer com que a minha expectativa de vida, o meu desejo, vá num sentido que profecia, por exemplo, a produção e venda de serviços, de mercadorias e coisas dessa natureza. É para esse ambiente hostil, que eu acho que é possível reconhecer claramente na contemporaneidade, é para essa assimetria da tecnologia com relação ao homem, que também se vê de maneira absolutamente clara. Na guerra nem se diz, né? Hoje, um piloto de caça pode zimar um bairro, uma vila inteira, sem ter qualquer tipo de contato de algum grau com aquelas pessoas, tudo se faz digitalmente. E já era assim, mas agora a interação é com uma máquina, com uma sequência numérica, vamos dizer assim, com um programa, e essas coisas são muito, muito evidentes. E é para isso que o Walter Benjamin está chamando a atenção, sem a pretensão, eu tenho convicção disso, de qualquer recorte de tecnofobia, vamos dizer assim, tá certo? Bom, mas é isso, espero que vocês gostem das imagens, e a gente se encontra em uma outra oportunidade para falar novamente de fotografia e, no caso, como o de hoje, de categorias visuais.